É muito importante do ponto de vista da coesão territorial. A existência da Embraer aqui em Évora é um fator muito importante para a coesão territorial em Portugal. Embraer não está só em Évora, mas está também em Évora. E aqui em Évora produzem-se grande parte das componentes, não só que incorporam o KC-390, mas várias outras aeronaves. E isto significa uma transformação importante na economia regional. A economia regional de Alentejo sofreu nas últimas décadas transformações importantes com o grande projeto do Alquer. O Alentejo pode e deve ser mais do que a sua agricultura. É também aquilo que tem ganho e se tem desenvolvido do ponto de vista do turismo. Mas é fundamental também que se desenvolva na sua base industrial. E esta, sempre, instalação aqui da Embraer foi também um fator muito agregador de todo este parque industrial da cidade de Évora, que é um membro muito importante aqui no Alentejo.